Bom, nós temos um projeto em parceria junto com a Secretaria de Saúde do nosso município, que é o projeto sobre a questão do programa Seguém Araguaense, juntamente com toda a comissão da CAM, que é o apoio ao aleitamento materno no nosso município. No qual, esse mês de agosto, é o Agosto Dourado, onde a gente trabalha a conscientização da importância do aleitamento materno, onde dia 15, agora, nós vamos estar fazendo um evento em parceria com a saúde para poder levar essa conscientização do trabalho que é realizado no nosso município para as gestantes, para as lactantes aqui do nosso município de Altaraguaia. E nesse dia, nesse evento, no dia 15, nós queremos fazer, então, um bazar beneficente a essas mulheres, que é atendida pelo programa Seguém Araguaense, para as gestantes do nosso município, onde eu quero aqui convidar as gestantes, as lactantes, para participar desse evento no dia 15, que será na Unemate. Então, no caso, a gente está aqui fazendo uma campanha de conscientização para que as pessoas que tenham roupas de crianças, de bebê, de crianças até 15 anos, onde são mães aí no qual a gente trabalha, que também são situação de vulnerabilidade social, onde também possuem vários filhos. Então, a intenção é estender a mão a essas mulheres do nosso município e pedir essa doação para aquelas pessoas que estão, que têm em casa essas roupas, que não utilizam mais, que a gente possa estar estendendo e passando esse apoio, essa ajuda para outras mães do nosso município que precisam. Então, é uma ação de doação de roupa ao programa Seguém Araguaense, de roupa de bebê e de crianças até 15 anos, que pode, então, estar fazendo a realização dessa doação lá na Secretaria de Assistência Social, ou também estar levando essas doações até o CRAS. E vai até que dia a recatação dessas roupas? Bom, o evento é dia 15 e nós vamos estar pegando essas doações até o dia 12, porque aí a gente precisa estar dando uma organizada, lavar algumas coisas para que seja doado de uma forma bem organizada a essas mães que precisam. O evento é destinado a mães e gestantes lactantes, mas ele é aberto ao público? Sim, ele é aberto ao público, no qual até para as pessoas terem conhecimento do trabalho que é desenvolvido em parceria com a saúde e levar essa conscientização da importância que é o aleitamento materno hoje para as crianças do nosso município. Esse projeto Seguém Araguaense é a primeira vez que está sendo desenvolvido e ele já se prolonga há algum tempo? O projeto Seguém Araguaense já é um projeto que nós temos desde 2019, no qual a gente trabalha com as gestantes do nosso município ali no CRAS, todas as quinta-feiras, nós trabalhamos levando a conscientização e ajudando aquelas mães de primeira viagem, levando ali informações, como proceder ali com o bebê nos primeiros dias e principalmente aquele trabalho de prevenção, de quando a mãe ganha o bebê, realizado visita a essas mães para que elas possam ter ali o primeiro contato, a primeira experiência, juntamente com a equipe da saúde, para o incentivo ao aleitamento materno, para que então a gente possa prevenir futuras doenças a essas crianças, tentando que a mãe, logo nos primeiros dias, dê leite de fórmula para essas crianças. Então, é tentar mostrar para cada uma delas a importância do aleitamento materno, em vez de fornecer o leite de fórmula já para o bebê, já nos primeiros dias de vida. É um projeto de pauta social e também da saúde que visa auxiliar as mães e aproximar também, porque é o que faz bem tanto para o psicológico quanto para o físico das famílias. Com certeza, é um trabalho que vem dando muito certo junto com a Secretaria de Saúde, ou seja, é uma rede para que consigamos chegar a essas mães que necessitam dessa atenção, que necessitam dessas orientações, porque muitas das vezes as mães, muitas, não têm essa consciência do que um leite de fórmula pode causar na saúde da criança já nos primeiros dias de vida.